Pra você que quer comprar qualquer coisa pela internet, sempre com o menor preço, instale a nossa extensão no Google Chrome. Ele sempre vai mostrar quais as lojas estão mais baratas, os melhores cupons, compara preços na hora, e te avisa quando um produto chega no valor que você quer. Instale a extensão e pague sempre mais barato. Fala galerinha, cês tão bonzinho aí meus fi? E hoje galera, um unboxing de uma parada, que eu acho que todo criador de conteúdo deveria ter. Ou alguém que quer fazer algo bacana com o celular. É show de bola, eu já tenho a versão 1 dele, e agora a versão 2. Osmo Mobile 2, ou Mobile, ou Mobile 2. Vou fazer um unboxing dele aqui, um comparativo com a primeira versão, esse aqui é o 1, vou mostrar aqui o que tem de diferente, se vale a pena, se não vale, mas aproveitando você, dê o joinha, vai aí, dê o joinha, se inscreva no canal, e aperte o sininho pra ajudar, todo vídeo que a gente lançar, de repente, recebeu notificação. Então clica nesses passos aí, e vamos abrir esse danado aí. Então vamos abrir aqui galera, eu vou mostrar as diferenças, pra quem tiver interessado, o link está na descrição, eu achei o preço excelente, porque alguém que quer trabalhar, quer um conteúdo extra, um negócio diferenciado, pra fazer vídeo com o celular, isso aqui vale o preço, acho que tá até barato, pelo que eles te entregam, entendeu? Eu não fui taxado, pra quem quiser saber, eu não fui taxado, como esses equipamentos assim, acho que é mais difícil, mas você pode ser taxado, ali até 200 reais, esse tipo de coisa. Mas vamos lá, tá aqui, manualzinho, vale ler o manual, não sou de ler o manual, mas vale ler cara, que ele tem umas funções, muito legais, um cheirinho bom, a caixinha aqui ó, que bonitão. Galera, dia 10 de junho, dia 10 agora, eu vou estar participando, de um quiz ao vivo, sobre criptomoedas, e bitcoins. Nesse quiz, também vão estar presentes, Tata Werneck, e Kao Hammonds, e mais alguns, outros influenciadores. Vai ser transmitido tudo ao vivo, pelo Youtube, e pelo Facebook, e vai rolar também, diversos prêmios, pra quem estiver assistindo. Então já sabe né, não deixe de conferir, e os links estão, aí abaixo do vídeo, na descrição. Ô bonito hein, já vamos dar um toque nele, já ligou aqui, ele vem com o que extra? Tem só, o cabinho de força dele, de cara eu senti, que aqui está mais áspero, do que aqui ó, que é uma versão, vamos ver a diferença aqui. O que a gente notar aqui primeiro, primeira coisa, é o gatilho, tem o gatilho e a entrada P2, aqui ó, já a 2 não tem, não tem mais gatilho, tiraram o gatilho, não sei se isso vai ser bom, vai ser ruim, só como uso, olha que legal, um USB, show de bola isso aqui, tiraram a rosca lateral, se der desse lado ó, não tem mais aqui, porém colocaram uma alavanca WT, possivelmente essa alavanca é de zoom, logo de começo, são mais essas diferenças cara, vou deixar os dois de pé aqui, para vocês terem uma ideia, mesmo tamanho, porém algumas diferenças também, igual aqui a bateria, ó, ele tem bateria, eu tenho umas 5 baterias desses aqui cara, que eu tenho DJI Osmo também, esse é o Osmo Mobo, eu tenho um Osmo, e esse aqui ó, não tem mais bateria, e até que enfim fizeram isso aqui ó, colocaram uma entrada aqui ó, pra deixar ele em algum tripé, alguma coisa cara, isso aqui ajuda muito, porém ele tem uma bateria interna agora cara, eu tava vendo especificações, essa bateria aqui dura mais ou menos 2 horas, algo assim, então ele não tem mais bateria removível, é da hora porque você deixou ele na bolsa com powerbank, ele vai carregando, porém a bateria dele, a DJI diz que dura 15 horas cara, 15 horas de bateria mano, quer dizer, dá pra você ficar 2 dias ali trabalhando, sem se preocupar com bateria, ah mas colocou na bolsa, vamos ir pra outro lugar, deixa carregando, então, o que parecia ruim na verdade, acho que vai no final das contas aí, nas gravações, acho que vai acabar compensando, não sei se vocês estão vendo aqui ó, tiraram o sensorzinho aqui, não tem mais aqui, eu quero ver como que eles compensa cara, porque aqui vai dar, aqui vai dar o zoom né, você vai conectar com o software da DJI, e vai dar o zoom na imagem, é um zoom mais suave, porque as vezes você disse aqui, você tinha que filmar, ah eu quero dar o zoom, aí você fala, nisso aqui você ia baixar com a IOM a imagem, entendeu, aqui não vai ter esse problema, configurei aqui galera, demorou um tempinho pra configurar, tava sem bateria, mas ó, como que ele se comporta ó, nessa habilidade, uma coisa, o gatilho, você segurava o gatilho na versão 1, você conseguia dar aquele, Slip bonito, agora aqui ó, você não consegue ó, o que que tem que fazer, dar um toque só no botão central, no M ó, ó, deixa ele certinho, de jeito que você quer, apertou ele muda o modo, vários outros, Gimbals fazem isso, você tem um botão só pra controlar os modos, que, que é meio chato, ó, agora você ó, consegue dar ó, olha só o zoom, ó, e ele mantém a reta ali ó, então você precisa só dar um toquezinho, pra ele, fazer esse perfilzinho aqui, show de bola, agora, tô conseguindo virar, ele travou nessa parte aqui ó, só vai aqui ó, ó, por esse botão aqui, eu consigo ó, pro lado e pro outro ó, você pode escolher reverso também, tipo, colocou pra um lado, ele vira ao contrário, e assim vai, ó, pra cima, pra baixo ó, ó, deixa eu virar assim, não dá agora, deixa eu apertar o M, ó, já consigo, tá vendo ó, outra coisa muito louca que ele tem, eu vou tentar fazer aí, ele segue a sua cara de pau, tá vendo essa opçãozinha aqui ó, você clica nela, melhor aqui, pra mim ficar difícil fazer, eu vou fazer o seguinte, vou traquear, outra coisa, o controlezinho aqui ó, vamos pegar uma coisa mais colorida, você vai, clicar, e vai traquear agora ó, vou traquear aqui ó, 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 ele segue, tudo, magia negra, olha que da hora ó, embaixo ó, e em cima ó, ó, cara, que legal velho, isso aqui pra quem gosta de gravar vlog, ah eu gravo com a câmera frontal, mano a câmera frontal nunca é a melhor opção, a não ser se tiver um aparelho, voltado pra selfie, mas quem quer criar conteúdo, traquei o seu rosto ali, deixa eu ver se consigo aqui, ó, traquei agora ó, você pode fazer no vlogzinho, trocando ideia com a galera, conversando, que ele está sempre, seguindo, o seu rosto, tipo, ele não vai perder, não sei se eu traquei direito aí né, deixa eu ver, ó, ó, vou até deixar ele na mesa aqui ó, vou afastar ó, e aí galerinha, estou filmando aqui, agora eu vou filmar, aqui, e é só alegria, ó, ele está mexendo sozinho, então isso aqui pra quem, quer criar conteúdo cara, faz muita, faz muita, diferença, você não vai se perder no vlog né malaga, essa é uma das funções que ele tem, não vou mostrar muito a fundo, tem mais coisas, vou ficar testando ele um tempo, depois eu faço um review aí pra vocês, não sei se eu faço de um, acho que não, acho que eu vou vender um, tem bastante bateria dele, pra quem que é interessado, que é um ótimo, é ótimo também, um dos defeitos dele, que era a bateria desse aqui, eu tenho vários, enfim, vou começar a fazer uma parada com o celular, só cara, olha, pumba, da hora, show de bola galera, então galera, o unboxing é esse, é uma parada muito legal, pra quem cria conteúdo repetindo, é um diferencial, tem vários canais gringos aí, até no Brasil também deve ter, mas eu vejo mais alguns gringos, que fazem só com smartphone, tem o canal da galera das lentes moment, que é só smartphone, e essas lentes aí, cara, você não fala que os caras usam smartphone, manja, todos eles tem gimbal, você não fala que os caras usam smartphone pra filmar, é só câmera top, você fala, e faz um diferencial, pra quem quer criar um conteúdo, diferente, com uma qualidade, muito melhor, que as pessoas não sabem, na verdade, se está filmando com o celular, isso que é louco, super indicadíssimo, DJI né cara, eu tenho, aqui ó, o Mavic da DJI, tá chegando pra mim também, o Air, o novo deles, esqueci o nome, tô com problema de memória galera, então o link na descrição, tanto da versão, quanto da versão 2, cara, isso aqui é um negócio, garantido, sabe aquela coisa que você compra, realmente com qualidade extrema, e que faz a diferença? mais do que indicado, mesmo sem testar, é DJI então, mais do que indicado, beleza galera? Então o link na descrição, pra quem tiver interessado, e se inscreva no meu canal, baixe nosso aplicativo, e se inscreva nas nossas redes sociais, e a gente já vai, você já sabe, respeite seu pai e sua mãe, se beber, não dirije sexo, só de camisinha, não use drogas, e fiquem com Deus, valeu!